As chuvas constantes que atingiram diferentes regiões de Minas Gerais nos últimos dias resultaram em um deslizamento de terra no fim da noite desta quarta-feira na cidade histórica de Ouro Preto, região central do estado. Ninguém ficou ferido, mas moradores tiveram que sair de suas casas. O deslizamento ocorreu na rua Padre Rolim, perto da rodoviária da cidade, por volta das 23h40. De acordo com a Defesa Civil, os escombros atingiram dois carros estacionados em frente ao local. Por segurança, aproximadamente 10 famílias foram removidas preventivamente de suas residências na parte alta e baixa da encosta, informou o órgão por meio de uma nota publicada no Facebook. Guardas municipais, policiais militares e bombeiros deram apoio à Defesa Civil para fazer a segurança do local e ajudar na remoção das famílias. A rua Padre Rolim ficará interditada até que uma nova avaliação geológica geotécnica seja feita no local a fim de atestar a segurança da encosta. Pedimos que a população fique atenta a qualquer indício de movimentação da encosta e, em caso de dúvidas, ligue para a Defesa Civil de Ouro Preto, 199 ou 313559-3121. Solicita a Defesa Civil da cidade. James Lênis de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri